Mãe, eu queria tanto conseguir um emprego, já tá difícil, faltou um ano pra terminar a escola. Aqui tem meu cofre, né? Eu espero que ninguém nunca ache meu cofre. Eu acho que tá bem escondido. E tem até umas almofadinhas ali em cima pra eu poder fazer meu dever de casa pra ninguém copiar de mim. Eu não gosto que copiem de mim. Ai, eu quase caí daqui de cima. Minha casa tá tão ruim. Ai, minha perda. Eu queria conseguir um emprego, já sei. Meu celular, ele é um Samsung 1. Ele trava demais, é muito ruim. Meu computador, eu compro o primeiro computador que já existiu na pré-história. Mas eu vou tentar fazer uma matrícula aqui. Ai, vim ao vídeo lá do Escofinho. Aqui, olha, eu vou me inscrever aqui, olha. Calma, volta. Isso, envia um i. Eu procuro trabalho. Se alguém tiver, eu tenho interesse em qualquer coisa. Tenho 14 anos, me chamo Mila e trabalho em qualquer lugar. Enviar. Pronto, enviei já. Deixa eu ver aqui. Vou colocar aqui no meu celular também, né? Acho que eu vou sentar aqui. Calma, vai. Ai, é difícil descer dessas escadas. Ai, minha perna. É muito ruim essas escadas. Eu vou sentar aqui no sofá. E vou ver aqui, olha. Olha, eu coloquei meu número, né? Tem um computador muito ruim, né? Não sei se vai cair, né? Vou mandar aqui no celular também. Ah, não. Caiu aqui, olha. No grupo, né? Vou ligar aqui até, né? Pra eu ver. O filme do porquinho. O porquinho. É muito engraçado esse filme. Ai, ai. Ah, acabou. Ah, não. Esse filme aqui não. É chato. Esse ali também. Também, também. Esse ali é legal. O segredo da água da cachoeira. Nossa. A água dá super poderes pra ela. É muito legal. Muito divertido. Ai, ai. Ah, parece que meu celular tá vibrando. Calma. Vou desligar a TV e vou vir aqui. Calma aí. Eu vi direito? Calma aí. Deixa eu ver direito. Parece que eu consegui um trabalho. Eu vou trabalhar limpando a loja de roupa. Trabalhando como vendedor e limpando, né? Que incrível. Mesmo sendo grande coisa, é muito bom. Eu vou me arrumar. Vou colocar uma roupa. Ah, é pra eu passar lá pra pegar... Não. É pra eu passar lá pra pegar um informe. Vou perguntar aqui. Ah, eles enviaram que não. Que é só eu ir com uma roupa que eu quiser. Ah, tá. Eu vou me arrumar bem bonita. Ai, esse cachorro fica latindo o tempo todo. Vou me trocar então. Deixa eu vir aqui, né? Vou me arrumar. Ai, ai. Prontinho. Já estou totalmente pronta. Eu coloquei essa roupinha meio velha, mas é bonita. Eu prendi meu cabelo pra não ir com ele todo lado. Já coloquei mais roupa pra bater e estendi lá no varal, né? Nossa, uma criança aqui na porta. Eu tinha que ir atender depois. Meu Deus, o carro ali tá preso. Mas eu não sei o que fazer de internet. Acho que é aquele ali pra internet. Minha casa, né? Acho que é aquele carro, né? Mas é melhor eu já ir. Ah, hoje é de roupa, né? É muito longe. Na verdade, não tanto, né? Só descer a rua e virar esquina, né? Mas, né? E eu tenho que fazer uma prova hoje pra eu tentar conseguir a bolsa. Aqui, ó. Bem aqui, ó. Vou ir lá. Ah, tem uma marquinha. Não, uma. Oiê, tudo bem? É aqui que me contrataram. Não sei. Como que é seu nome? Meu nome é Mila. Meu nome é Mila. Vamos ver aqui no sistema. Sim, a gente contratou, sim. Você, então, é a nova funcionária. Ah, sim, sim. Eu tô muito feliz. Muito obrigada. Você não sabe o que significa pra mim. Tá precisando muito de um emprego. Ótimo. Então, eu já vou indo lá pro meu escritório. Tá bom. Tchau. Nossa. Já até foi errado, né? Ah, a vassoura tá no canto. Perto da flor. Ah, tá bom. Se for aqui... É. Aqui, ó. A vassoura. Eu também posso atender os clientes? Se vier? Claro. Ah, que bom. Ai, olha. Tem um cliente. Oi, amor. Você tá precisando de alguma coisa? Um... Claro, mas isso não é muito nova para trabalhar de vendedora? Ah, a gente conhece. A gente colocou internet lá na sua casa. Sim, sim. Mas vocês estão precisando de alguma coisa? Ah, não. Nós só vamos aqui comprar algumas roupas, tá? Aí, pronto. Deixa a gente pagar. Ah, bom. Ai, acho que eu esqueci o dinheiro. Pode anotar ali o pedido? Ou você tem dinheiro, irmão? Cadê a mão? Você sabe que eu nunca trago dinheiro? Mas hoje eu trouxe. O único que eu vou parar de experimentar as roupas. Não pode mesmo. Vou limpar. Vou limpar, né, tudinho. Para o meu chefe não poder me demitir. Porque eu não quero ser demitida logo no meu primeiro dia. Imagina. Seria horrível. Estou terminando de limpar, né? De limpar com a vassoura. Agora é com o aspirador. Ah, não. Ele foi para o escritório do meu chefe. Mila, tem gente aqui falando que você é muito boa nesse serviço. Parabéns. Vou te dar um aumento de 50 reais. Sério? Nem acredito que... Eu vou regar as pontas. Ai, ai. Já está matado no sistema. O pedido de vocês. É, ai. É roupa feminina. É do outro lado que fica as roupas masculinas. Prontinho, né? Já está terminando de limpar tudo. Ai, ai. Mas já deu meu turno, né? Chefe, estou indo. Já deu meu turno, tá? Eu só vou anotar aqui. Eu estou indo embora. Pronto. Melhor esperar os carros irem, né? Eu já estou indo. Melhor eu ir rápido para casa, né? Que eu quero mesmo conseguir, né? Amanhã e cedinho. Que eu já fui mais tarde por causa disso. Vou tentar conseguir mais um emprego, né? Hum. Deixa eu abrir aqui a porta. Pronto. Ai, eu vou... Ai, eu estou muito cansada. Ah, calma aí. Agora o meu computador recebeu um e-mail aqui, olha. Calma. Ai, eu estou indo. Calma aí. No banco também? Você viu um e-mail? Calma aí. Meu salário já caiu. Que bom. Mil e pouco. Olha, minhas mensagens. Eu tenho sim um emprego. Eu trabalho em uma... Em uma... Como diz? Eu gostaria de estar blocos. Você gostaria de trabalhar? Sim, sim, sim. Calma aí. Deixa eu ver o horário. É o contrário do meu horário. É mais cedo. É um pouquinho mais cedo. Termina um pouquinho mais cedo também. Antes do meu trabalho. E o salário é igual. Aí eu posso trabalhar nos dois e conseguir mais dinheiro. Calma aí. Mais e-mail. Eu também vou conseguir um emprego no restaurante. E outro no correio. E tudo dá horário. E tem um dia de folga. E um dia de folga eu não tenho que trabalhar nos outros. É só em um ou dois que eu tenho que trabalhar nos meus dias de folga. Incrível. E eu tô aprendendo a andar aqui em cima. Olha que incrível. Calma. Era pra eu voltar pra lá, né? Pra eu não mexer. Espero que eu consiga. Porque eu sou muito ruim nisso. E eu queria comprar algum carro. Alguma coisa, né? Será que eu pronto? Consegui, né? Isso. Mas eu vou enviar um e-mail. É claro. Eu aceito trabalhar em todos os empregos que me oferecem. Tô precisando muito. Não sabe como isso me ajudou. Tchau, tchau. Beijinhos, Mila. Prontinho. Tô muito animada. Eu vou dormir e amanhã acordar bem cedo. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Eu tô muito atrasada. Muito, 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 muito. Eu tô muito atrasada. Super atrasada. Melhor eu ir logo pro banheiro. Ai, meu Deus. Eu não quero chegar no banheiro. Ai, meu banheiro. Ela tá tão ruim. Eu vou tomar logo o meu banheiro, tá, né? Eu já tô muito atrasada. Melhor eu ir correndo lá. Eu já tava balando. Estava balando. Vai ser o meu primeiro emprego. Ai, eu não sei por que isso tem que acontecer junto comigo. Mas quando eu era... Eu até fiz esse desenho de tinta que eu tinha, né? Um tempo atrás que eu ganhei, né? No Dia das Crianças. Incrível, né? Nem porque meus pais tiveram que me abandonar quando eu tinha um aninho. Ai, outras pessoas me adotaram. Só que morreram. Ou me abandonaram de volta. Eu não sei o porquê. Olha, carro bonito. Tá ali no meio da rua. Poderia pegar. Só que eu não vou. Porque é a coisa certa. Vou começar já a trabalhar aqui, né? Notando os pedidos. Olha, já tem uma cliente. Olá, tudo bem? O que você tá fazendo? Bom, né? Eu gostaria de um milkshake. Um cookie. Ah tá, tudo bem. Eu vou te dar aqui, ó. Aqui, ó. O seu milkshake. Aí, olha. Calma. Pega o seu milkshake, né? Tem que dar a volta no caixa pra eu te dar. E isso, agora o seu cookie. Aí, ó. Pega o seu cookie. Prontinho. Espero que você tenha gostado. É, você vai colocar aí. Você vai pagar no cartão. Ah, não. Você é funcionária pra colocar na sua conta? Ok. Calma. Pronto. Coloquei já na sua conta. Ou você deseja que eu tire da sua conta? Você paga com dinheiro. Esse aqui é seu filhinho? Que bonitinho. Ah, você vai pra casa? Tá bom. Tchau. Ai, ó. Ainda quase acabou no meu turno, né? É pouquinho tempo, né? Não, só falta mais uns clientes. E hoje eu vou conseguir juntar o dinheiro pra minha casa sonha. O que é uma passagem secreta? Não, não deve ser nada. Aqui, hein? Eu sempre quis achar uma passagem secreta. Aí, meu chefe tá ali. Oi, chefe. Tudo bem? Sai. Sai. Eu tô fazendo coisas importantes. Ah, tá. O que bem? É, deixa eu te perguntar. É... O meu turno tá acabando? Tem? Você já sabe. Já acabou. Ah, tá. Agora eu tenho que ir pra loja de roupas. Ai, ai. Tô tão cansada. Ai, ai. Eu tô aqui as duas horas arrumando as roupas e essas coisas, né? É prontinho. É só bater aqui e colocar. Deixa eu ver. Aqui atrás não tem nada. Não. Ai, já acabou o meu pulo. Já tá amanhecendo. Ainda bem que eu já não tenho restaurante, né? Ah, é, né? Vou ir lá sacar o meu salário. Eu tenho que fazer um cartão. Deixa eu ver. Ah, oi, moça. Tudo bem? Eu tenho que fazer um cartão. Prontinho. Sério? Que lindo esse meu cartão. Vou colocar aqui. Com isso. Insere o cartão. Olha isso. Quanto dinheiro. E eu ainda tenho mais. Vou colocar. Vou colocar aqui. Vou colocar muito. Nossa. Eu nem acredito. Mas obrigado, moça. Ela colocou nessa sacola. Nessa mala. E nessa caixa. Meu Deus. É muito dinheiro. Eu nem acredito. Acho que eu vou conseguir realizar o meu sonho. Eu vou ir agora lá. Na verdade, eu vou ir lá comprar uma casa agora, né? Vou levar aqui na minha mala, né? De dinheiro. Essa cola. Ela tá nas minhas costas. E a caixa tá junto com a mala, né? Ah, é bem ali, né? Que mora. A pessoa que vem de casa. Ela trabalha no hotel, né? Oi. Eu posso deixar mais coisas aqui? Espere. Você vai se mudar pro hotel? Não. Eu gostaria de comprar uma casa. Claro, claro, claro. Nós temos a melhor casa. Pode cair que a gente vai arrumar. Então, menina. A gente derrubou sua casa. E eu mandei instalar um monte de tijolos lá. Faz a vez. Você vai adorar serenosa. Que incrível. Eles derrubaram minha casa e colocaram uma. Será que é aquela ali? Que minha casa ficava ali. Ai, meu Deus. Não importa. Eu quero ver. Ai, eu fiz esse dão dinheiro. Onde vai ficar, moço? Uma sacola. Ah, tá. Calma. Vou colocar a mala nas minhas costas. E pegar a sacola. Ai, moço. Você não sabe o que isso significa pra mim. Pega. Ai, tchau. Tchau, menina. Melhor eu levar a mala e a caixa na minha casa. Ai, é muito pesado esse tanto de dinheiro. Vai dar eu fazer tudo do bom e do melhor. Mais tarde eu vou comprar um carro. Tô tão feliz. Não, eu vou ligar agora pra eu já comprar um carro, né? Eu vou pegar lá. Eu vou ver se tem que comprar essa casa. Claro que tem. Nossa, é uma mansão. Deixa eu abrir aqui a casa. Ponto. Meu Deus. Ai, eu tô gripada. Meu Deus. Aí eu vou guardar aqui, olha. Acho que eu tenho um cofre, né? Que deve ter, né? Com uma casa desse tamanho. Deixa eu ver, né? Aqui, olha. Deixa eu colocar. Ah, já tem o meu dinheiro. Pronto. E pronto. Nossa, encheu. Pronto. Eu vou fechar aqui, olha. Prontinho. Já vou... Ah, tem um computador. Calma. Eu só tenho cadastrar aqui, né? O meu nome, o meu chip, minhas coisas. Prontinho. Nossa, é o novo computador. Nossa, que incrível. Ai, tem o jogo do Roblox. Calma. Isso, vim aqui. Comprei já o meu carro. Disseram que ele tá ali na porta me esperando, né? Vou ir lá ver. É muito rápido. Eu não acredito no que eu tô vendo. Deixa eu abrir a porta. Ó, que carro lindo. Ah, eu nem tô acreditando. É o carro que eu sempre sonhei em ter. Um trailer. Nossa. Só que na cidade aqui não tem nenhum carro assim colorido que dá pra gente pintar. Não existe tinta. Mas isso eu vou sair pilotando esse carro pra todos os lados. Aí. Então, gente. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. A menina pobre que virou um milionário. Tchau. Um beijão pra todos vocês. Se inscreve no canal e deixem um like.